Depois da mulher melancia, mulher filé, mulher goiaba, mulher pera, mulher maçã, mulher cereja, mulher jaca É, eu fiz uma música em homenagem a mulher pentelho A mulher pentelho é aquela mulher que vive te ligando querendo saber com quem você está, para onde você vai Ela liga pra chata pra cara e vive perturbando o dia inteiro Eu já falei, para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um jipe na minha filha Olha só, ela liga o dinheiro, só que é caos, só que é gringa, ainda vem com todo dor E eu, suas amigas, olha só, tu tá ligado, sabe que isso complica, quer me rastrear? Bota um jipe na minha filha Olha só, olha só Ela quer saber, só dois musos ou Itaparica, quer saber se eu, a Cláudia, a Vânia ou a Rita Já falei, garota, se continua, não me rastrear, quer me rastrear? Para de ligar, isso me irrita, quer me rastrear, bota um jipe na minha filha Bota um jipe na minha filha Bota um jipe na minha filha Olha só Ela liga o dinheiro, só que é caos, só que é gringa, ainda vem com todo dor E eu, suas amigas, olha só, tu tá ligado, sabe que isso complica, quer me rastrear? Bota um jipe na minha filha Olha só Olha só Ela quer saber, só dois musos ou Itaparica, quer saber se eu, a Cláudia, a Vânia ou a Rita Já falei, garota, se continua, não me rastrear, quer me rastrear? Bota um jipe na minha filha